Música Passou a ser obrigatório apresentar certificado de vacinação ou teste negativo para entrar em restaurantes e hotéis, mas não é sempre. Para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes sobre as novas regras e horários, temos connosco o epidemiologista fofinho Pedro Simas. Muito bom dia. Afinal, quando é que a nova regra se aplica? Ora bem, eu sou um otimista por natureza, de maneiras que eu acho que o horário até é fácil de curar. É obrigatório apresentar o certificado ou teste às sextas e fins de semana que comecem em dias ímpares. Além disso, também é obrigatório às terças ao Luz Fusco e às quintas ao Ordo Lance, mas só se Mercúrio estiver retrógrado. Isto nos conselhos que tenham um número primo de casos. Parece-me bastante claro. Agora, é assim, há a ver. É claríssimo, de facto. Temos também um ouvinte a perguntar se no caso de não ter o teste PCR, pode mostrar um teste de geografia do décimo ano. Eu acho que sim, mas só se esse teste estiver negativo, claro. E atenção que em alguns conselhos vai ser também necessário apresentar o teste de gravidez e colonoscopia. Muito bem. Escreveu-nos também o proprietário de um restaurante a perguntar se em vez de comprar zaragatoas, pode usar garfinhos de fondue para fazer os testes aos clientes. Eu sou um otimista e, portanto, acho que pode. Agora, quer dizer... Ok, ok. Temos ainda tempo para esclarecer mais um ouvinte que pergunta se pode ir à casa de banho do restaurante. E se pode ir jantar aos calabouços da PSP, onde esteve o Luís Filipe Vieira, porque viu na CMTV que se come muito bem lá. Pode ir à casa de banho do restaurante entre as 19h23 e as 21h44. E só se for ao pé coxinho. Para esclarecer a PSP, tem de desviar uns milhões. Se for pessoa de posses ou roubar uma passinha elástica no supermercado, se for pobre, ok? Mas eu sou um otimista por natureza. Não sei se já disse, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer surf. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutor Pedro Simas. E por falar em Luís Filipe Vieira, o comentador Pedro Guerra, apareceu na CMTV a defendê-lo e a mostrar que perdeu bastante peso, mas manteve o penteado à Lady Di. Pedro Guerra também quis falar ao Portugalex sobre a emenda servida à Vieira. Oh, Sousa Martins, mas claro que quero falar sobre a emenda que serviram ao Presidente sempre frango. Quer dizer, na CMTV, ou era frango assado, ou era frango frito, ou eram para ar-se frango. Eu tenho aqui estes papéis que mostram que o valor nutritivo do frango é escasso. Ah, pois é. E o peixe? E os ovos? E as leguminosas? Eu até tenho aqui a roda dos alimentos, que não me deixe a mentir, oh Sousa Martins. O frango frito, mas o mal terrível, os triglicérides. Eu tenho aqui os valores, Sousa Martins. Muito bem, eu não sou o Sousa Martins, mas fico ao reparo, muito obrigado. Eu também tenho aqui estas fotografias da Lady Di, que mostram que o meu penteado é igualzinho ao dela, oh Sousa Martins. Eu também tenho aqui o meu penteado.